Música Uma boa tarde a todos e a todas. A Câmara Municipal de Vereadores de Erechim realiza nesta data a audiência pública sobre a Ferro Sul, como um corredor de transporte interligando a região sul do país ao porto de Rio Grande. Conforme é requerido no requerimento de número 044-2011, de autoria do vereador Lucas Roberto Farina. Passamos a palavra ao vereador Lucas Roberto Farina, proponente desta audiência pública, para tecer as considerações iniciais sobre o porquê da audiência pública e dar encaminhamento à presente audiência pública. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero, primeiramente, aqui agradecer ao presidente do exercício, Jaime Basso, também cumprimentar aqui a presença na mesa do excelentíssimo senhor prefeito, Paulo Polis, também deputado estadual, Altemir Tortelli, aqui, presente, representando aqui a frente parlamentar aqui, em defesa da Ferro Sul, do Rio Grande do Sul. Também cumprimentar aqui o Gilberto Tonelo, que é presidente da AMAU. Cumprimentar aqui o senhor Marcelo Petri, então, nesse ato, representando o Ministério Público Estadual, é isso, né, Marcel? Cumprimentar aqui o senhor Mário Cavalletti, então, aqui, em nome da CIE, presidente da CIE. Também o Adelino Coletti, aqui, da Agência de Desenvolvimento. Cumprimentar aqui o senhor Samuel Gomes, que é coordenador do Movimento Ferro Sul, também ex-presidente da Ferro Oeste, né, Samuel? Cumprimentar aqui o senhor Fabrício Mossellin, então, nesse ato, representando a OAB, Rio Grande do Sul. E também o Roberto Balen, representando aqui os movimentos sociais, então, ele que é coordenador da FETRAF, Rio Grande do Sul. O primeiro objetivo dessa audiência pública é nós entendermos a quantas anda esse processo da ferrovia no país como um todo. Temos informações das mais variadas, né, vereador Basso? Que sai, não sai, sai por aqui, sai por lá. Então, primeiramente, a gente entender um pouquinho isso, como está essa situação das ferrovias no país como um todo. E também a gente tirar alguns encaminhamentos, a gente também fazer uma avaliação sobre a concessão feita. Marcelo, a LL, então, também a gente sabe que essa concessão foi feita, e aqui na nossa região, principalmente, muita coisa foi perdida, sucateada. Então, de que forma a gente pode estar cobrando também do governo algumas atitudes referentes a essa concessão que foi feita, então, a empresa da LL. Sabemos depois, podemos tratar melhor sobre isso, teremos vários encaminhamentos nos próximos dias, seminários, ações, encontros, audiências públicas em outros estados, então, que depois o pessoal poderá estar falando um pouquinho melhor sobre isso para a gente. Eu quero passar, nesse momento, a palavra ao senhor prefeito municipal, Paulo Polis. Acho que o protocolo já nominou a todos os presentes, as entidades, as representatividades que tem aqui nesta sala hoje. Fazer uma saudação especial aos meus pares, os prefeitos, vice-prefeitos, e aí toda a região otoruguai que está envolvida nesse processo. Saudar toda a mesa. E, em nome do vereador Lucas Farina, eu acho que isso é um tema muito pertinente e muito atual. Aqui no convite diz o seguinte, audiência pública sobre a Ferro Sul como um corredor de transporte interligando a região sul do país ao porto de Rio Grande, favorecendo o esclonamento da produção. Eu acho que, por si só, esse assunto merece uma profunda reflexão por parte de todos os senhores, senhoras, enfim, todas as entidades que estamos aqui representadas hoje. E um tema complexo como esse não vai ter solução simples. Isso pode ter diversos desdobramentos, mas, acima de tudo, eu acho que nós temos que, a cada reunião, ter alguns passos dados e consolidados. Eu até peguei alguns números, só para se terem uma ideia, de quando começou a discussão a respeito da reativação dos trens, em torno de 10 anos atrás, mais ou menos, quando nós gostaríamos que... O nosso PIB, na cidade de Erechim, que era de 585 milhões, passou para 1 bilhão e 700 milhões. A nossa renda per capita, que era 5.700 anos, passou para 17.700, quase 18.000 anos. Ou seja, nós triplicamos a nossa capacidade produtiva e distributiva de renda. Então, por si só são números econômicos. Nós não estamos nem falando aqui de avanços sociais, que, obviamente, com uma nova linha de transporte, uma linha ferroviária, iria melhorar, facilitar, iria ampliar oportunidades, com certeza. Mas, acima de tudo, nós estamos falando de um país que está sofrendo profundas transformações econômicas, sim, e as linhas de transporte não estão acompanhando esse sistema. Então, é muito importante nós, aqui hoje, termos uma... Vamos dizer assim, fazer com que isso se torne uma voz única na região Alto Uruguai, da volta, sim, das linhas de trem, mas, mais do que isso, fazer com que a nossa região Alto Uruguai, que é uma região que está, sim, num processo de expansão grande, também esteja nesta... Vamos dizer assim, para que isso aconteça aqui também. Então, isso é importante trazer diversas... Por isso a representatividade política, porque, ao fim e ao cabo, isso vai ter, sim, decisões políticas importantes a serem tomadas e necessárias. Por isso que são importantes deputados estaduais, deputados federais, a coordenação tem que saber com quem realmente pode contar na hora da peleia. Eu acho que o fundamental é nós estarmos aqui, todos unidos, meu querido Tonelo, representando aqui todos os prefeitos, a mal, saber que, sim, a força dos municípios do Alto Uruguai é a força econômica. E a força econômica traz junto os índices sociais. Ninguém aqui quer um município próspero em Bolsa Família. Todo mundo quer um município próspero de empregos. E, com certeza, o trem e a ferrovia é um dos caminhos mais importantes que tem para o desenvolvimento de toda a nossa região. Então, isso que nós estamos aqui para tratar é um assunto muito sério e que, cada vez mais, nós temos que sentar e ir avançando passo a passo. Não vai ter soluções simples para isso. Mas, com certeza, nós, unidos, nós temos uma força muito maior. Muito obrigado e um bom trabalho a todos nós hoje. Bom, senhor prefeito, então, muito agradecido pela presença. Também dizer que, realmente, é isso. A gente quer, o objetivo dessa audiência pública, também, é que a gente possa estar juntando forças de todos os movimentos, de entidades constituídas, para que a gente possa fazer esse debate e também garantir que realmente a nossa região possa estar atendida por esse sistema de ferrovias. Dizer que, para nós, os movimentos sociais do campo e da agricultura familiar, da Petraf Sul, Mab, enfim, os demais movimentos também, MPU, dizer que, de fato, trata da questão da saída dos produtos, do escoamento da produção, mas também trata da questão da vinda de insumos para a nossa região. Então, tem relação direta com o desenvolvimento da região Alto Uruguai, principalmente, aí, da agricultura familiar. Eu diria, assim, que, se nós tivéssemos a ferrovia funcionando, talvez nós não tivéssemos a demanda tão grande de duplicação de uma BR ou de uma rodovia aqui na nossa região, que, com certeza, iria reduzir muito o tráfego de veículos e também de caminhões, principalmente, nas nossas rodovias. Então, a Petraf Sul, o Mab, os movimentos aí do campo social, são parceiros aí no sentido de buscar fortalecer essa estratégia e nós consideramos a ferrovia, a ferrovia, como muito estratégica para o desenvolvimento da nossa região, para o desenvolvimento e o fortalecimento da agricultura familiar, que é o setor primário que, geralmente, o custo acaba estourando sempre no agricultor. Seja para vender o produto, que daí reduz o preço de mercado de compra, tanto quanto os insumos que nós compramos para produzir a matéria-prima, enfim, da agricultura familiar. Então, deixar aqui o nosso apoio, o nosso trabalho aqui, parabenizar pela iniciativa e, de fato, vamos ter que trabalhar muito para estar conseguindo e avançando nessa questão aí, conquistando também a ferrovia. Obrigado. dizer que já manifestamos que a ferrovia na região do Alto Gaúcho não é mais uma necessidade. A ferrovia na região é uma questão de sobrevivência de muitas atividades econômicas que estão aqui. E as argumentações a respeito disso na discussão a gente vai poder fazer. eu lamento aqui, vereadora, a não presença, como foi noticiado, do DENIT, da NTT, da Valec e Companhia Limitada, talvez pelos fatos ocorridos nesta última semana e que colocam, no meu ponto de vista, em xeque toda essa mobilização, essa movimentação que nós, cidadãos, estamos fazendo. eu até acredito que se nós colocássemos um nariz de palhaço e fosse à frente a várias instituições, talvez seria mais, chamaríamos mais atenção de quem de direito. Mas nós estamos aqui por entender mais uma vez que a ferrovia é uma questão de sobrevivência de muitas atividades aqui na região. E nós sabemos que o transporte hoje no país via rodoviária é um custo muito elevado. Os países do primeiro mundo, a Europa, enfim, já usam a ferrovia há muitos e muitos anos e a gente sabe que eles têm um poder competitivo muito maior. Então, realmente, é uma necessidade nossa e o apoio, e não só o apoio como a união de todas as entidades é fundamental para que isso ganhe mais corpo e que a gente realmente saia daqui com um documento que tenha a força de impulsionar e trazer o quanto antes essa ferrovia para cá. Obrigado. Nós entendemos enquanto prefeitos e tenho a certeza que os 32 prefeitos concordam que falar de reativação de ferrovia, bem como construção de novas ferrovias, é que nem falar de municípios sem asfalto. Então, esse é um tema fundamental para que nós tenhamos um escoamento melhor da nossa produção, mais econômico. nós estamos aí com as nossas estradas, hoje as nossas rodovias abarrotadas de caminhão, dificultando o trânsito, isso porque no sentido que está aí faltariam muitas estradas para serem construídas, para dar mais fluxo a essa trafegabilidade toda, ou então nós deslocarmos o transporte da produção de carga pesada para trens. Então, nos parece que um país que cresce que nem o nosso, fazendo o parque do BRIC, não tem como a gente hoje andar nesse mundo globalizado sem termos também esse meio de transporte que é a ferrovia. Então, com certeza, vereador Amau, é solidária e vamos lutar junto. Obrigado. É interessante que se faça rapidamente um esclarecimento de que há algumas questões a serem explicitadas do que diz respeito ao trabalho do Ministério Público. Como o contrato de concessão da LL com o Governo Federal diz respeito ao DENIT, à NTT e empresas que dizem diretamente respeito a autarquias e ministérios do Governo Federal, quem trata dessa fiscalização, das autuações e eventuais ações civis públicas são os colegas do Ministério Público Federal, que estão fazendo um brilhante trabalho, já denunciaram contratos, já existem ações civis públicas tramitando para discutir essa questão. O Ministério Público Estadual está engajado aqui desde o início das discussões, ainda na carta de Nonuai, quando se descobriu pelo traçado que chega, e isso parece que já está definido, Samuel, até Chapecó, o impacto em 300 km de raio, o que, então, imediatamente colocou o Rio Grande do Sul como interessado nessa discussão. Então, a nossa participação aqui, além de criar, num momento importante desse processo, a entrada, o ingresso dos estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul à Ferroeste do Paraná, sob o aspecto jurídico em especial, também está aqui para que esse processo se acelere e ele só vai tomar essa aceleridade quando nós pudermos evitar problemas advindos daí. Nós teremos desapropriações, questões indígenas, questões ambientais, que também devem ser antecipadas e enfrentadas para que essa obra assim que definida ela possa ser o mais celebre possível. Então, os senhores contem com o Ministério Público Estadual assim como contam com o Federal e eu tenho certeza que desse debate aqui a gente sairá daqui muito maduro, especialmente no que diz respeito a esse dado que eu achei importantíssimo de que uma ferrovia impacta 300 km de raio, ou seja, se vai passar pelo circuito A ou B, isso pouco importa porque a única coisa certa é que toda a região do Alto Uruguai e Norte do Estado do Rio Grande do Sul vai sair ganhando com essa obra. Muito obrigado, senhores. A OAB representada aqui por essa pessoa que já se fala endossa, sem dúvida nenhuma, o embate que aqui hoje, digamos, se inicia. Pois, sem dúvida nenhuma, trará a Ferro Sul Erechim ao Norte das ligações ferroviárias. Vamos dizer que acaba com o isolamento ferroviário da nossa região, em especial da nossa cidade. Então, seguramente que estamos apoiando esse embate, que não termine por aqui, que siga vivo a tendência de todos melhorar esse aspecto. E, sem dúvida nenhuma, só posso dizer que nós colocamos à disposição para tudo que se fizer necessário, assim como o Ministério Público Estadual já o fez, sem dúvida nenhuma, a entidade da OAB apoia e está apta a endossar. Nós, em Passo Fundo, estamos totalmente aliados a esse movimento de vocês aqui em Erechim, porque nós estamos sem ligação ferroviária com o centro do país, por conta do movimento que vive aqui de paralisação da ferrovia aqui no Alto Uruguai. Assim como vocês dependem dessa ferrovia para o projeto futuro do desenvolvimento em Erechim, como falou o prefeito Polis, nós dependemos de vocês, nós estamos ligados nesse processo porque nós precisamos ter esse corredor para São Paulo e vocês precisam ter o corredor para o porto de Rio Grande. Então é fundamental para nós, nós temos que nos tratar nesse movimento como aliados e não como cidades que estão em disputa pela questão da ferrovia. Em segundo lugar, eu queria colocar que nós temos que nos movimentar e estamos nos movimentando já há um bom tempo lá em Passo Fundo, pelo menos, há quase três anos nessa questão da FerroSul, mas nós não queremos qualquer tipo de ferrovia. Nós não queremos uma ferrovia a serviço dos interesses da grande iniciativa privada do Brasil, em detrimento do pequeno, do médio produtor, em detrimento do povo pobre, em detrimento do desenvolvimento. Não é a ferrovia a qualquer custo, porque a ferrovia a qualquer custo pode ser aquela ferrovia que não nos interessa, que não serve para o desenvolvimento que vai, na verdade, beneficiar dois ou três grandes grupos econômicos, financeiros que tem por aí que operam hoje as ferrovias. Então, é bom carimbar isso e deixar claro isso, que esse movimento pela FerroSul não aceita e não quer qualquer tipo de ferrovia porque isso não nos interessa. Nós queremos uma ferrovia pública, com controle público e a serviço de toda a sociedade, não a serviço de duas ou três empresas e não com monopólio privado, como é o que vem ocorrendo hoje, inclusive no governo que nós participamos, que é o governo do presidente Lula e o governo da Dilma. E, por fim, dizer que todas as grandes lutas começam com pequenos passos. Muitas pessoas desacreditam essa luta da FerroSul como desacreditavam a luta da Universidade Federal, por exemplo. A luta da Universidade Federal serve de exemplo de que nós vivemos um outro tipo de governo. Nós vivemos um outro tipo de momento no país que quer se recuperar também a educação e quer se recuperar também o transporte, a logística e a ferrovia fazem parte desse processo. Por isso que esse momento nos permite estar hoje aqui discutindo. Se não fosse esse novo momento político, nós não estaríamos aqui hoje, o Lucas não teria convocado essa audiência pública, essas pessoas não estariam sentadas aqui nessa mesa e os movimentos não estariam aqui dentro dessa tribuna para discutir esse tema. Então eu quero deixar bem claro isso e vamos ter muita peleia pela frente, porque essa luta vai ser uma luta longa, o pessoal não pode se iludir que a ferrovia vai sair amanhã. É uma luta longa que vai demandar muita mobilização e nós vamos ter que ir a Brasília conversar com todas as lideranças, com o presidente do Congresso Nacional, com ministros, fazer essa movimentação regional e eu acho que nos unindo enquanto regiões que têm o mesmo interesse nós vamos chegar a algum objetivo em comum. Era isso, um abraço para todos. estamos aqui para renovar o compromisso do presidente da Câmara dos Deputados com este projeto sempre visando e comprometido com o interesse público, o desenvolvimento social e econômico da região. Muito obrigado. no ano passado, no ano passado, depois daquelas enchentes terríveis em Santa Catarina, o governador de Santa Catarina, o governador Luiz Henrique, vou tentar controlar o horário aqui, o governador Luiz Henrique propôs aos governadores a criação de uma companhia de desenvolvimento do extremo sul. teve, naquele momento, até uma certa resistência do BRDE, que entendia que ele era o banco de desenvolvimento do extremo sul, mas o governador de Santa Catarina manteve a proposta, enfrentou a discussão e convenceu os seus pares e a companhia foi criada. Porque o BRDE foi se burocratizando ao longo do tempo e hoje ele é um mero repassador, praticamente, de verbas do BNDES. Ele não é... O que levou o governador de Santa Catarina a pensar numa companhia de desenvolvimento do extremo sul é um instrumento do sul do Brasil para enfrentar grandes questões. e o que lhe deu consciência dessa necessidade foi a tragédia daquelas enchentes e, portanto, a destruição que foi fruto nada mais, nada menos do que a destruição do meio ambiente, da natureza, que nós, nossos antepassados, e nós também provocamos nessa nossa região e que temos que consertar. E para isso é preciso instrumentos. Por isso, esta companhia de desenvolvimento do extremo sul. Ao mesmo tempo, um movimento começou lá no Paraná. O Paraná tem uma empresa ferroviária. É a única ferrovia pública do Brasil além da Valec do Governo Federal. A Valec é uma empresa do Governo Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, que tem por prerrogativa legal planejar, construir e operar ferrovias em todo o Brasil. portanto, a ela está delegada, está estabelecida por lei, outorgada por lei, a concessão para construir todas as ferrovias, por exemplo, como a Norte e Sul, que ela está construindo nesse momento, Transnordestina, Leste e Oeste da Bahia e assim por diante. No Sul do Brasil só existe a Ferroeste. O que é a Ferroeste? A Ferroeste é fruto de um movimento como esse aqui. lá no Oeste do Paraná, os gaúchos que chegaram lá e deitaram as árvores e botaram soja, depois de ter feito isso no Sudoeste, vocês lembram que o Oeste do Paraná, Cascavel, praticamente em 10 anos apareceu, cresceu, se desenvolveu, e a mesma agonia da necessidade de transporte, mas na época nem sequer se tinha a BR-277 asfaltada e tal, era uma produzindo commodity, um preço fixado na Bolsa de Chicago, a água estava subindo, e aí a luta pela ferrovia. E o movimento se criou de uma força tal que, quando o Requião foi eleito, governador em 91, ele já assumiu com aquele compromisso de fazer a Ferroeste. E só que já estava tudo montado um esquema de empreiteiras, que já tinha dividido tudo, estava um esquemão montado. Ele chegou, deu uma butinada em tudo aquilo, chamou as empreiteiras, falou que não ia fazer com elas, que era para saírem do caminho se quisessem ter um governador amigo. E elas ratearam um pouco, e algumas tinham investido alguns valores no estudo de viabilidade e tal, mas ninguém entrou na justiça. E o governador Requião chamou o Exército Brasileiro, o Batalhão de Lages e o Batalhão da Araguari, Minas Gerais. E os dois batalhões, em três anos, dois anos e pouco, fizeram 250 quilômetros de ferrovia, entre Guarapuave e Cascavel. Uma bela ferrovia, uma excelente obra de engenharia feita pela engenharia militar brasileira. O investimento foi alto, 363 milhões de dólares, centavo por centavo do Tesouro do Paraná. Um esforço orçamentário brutal e inigualável. Não feito antes, não feito depois, e vejo com dificuldade que em algum momento algum Estado possa fazer isso. Sequer o Paraná hoje poderia fazer isso. Construída a ferrovia, o governo seguinte, neoliberal do senhor Jaime Lerner, ao invés de dar segmento ao projeto, porque o projeto é bom fazer um parênteses. O que é Ferroeste? É uma empresa pública do Estado do Paraná, e o Paraná tem 99%, mas que nasceu como uma empresa privada. Nasceram reuniões como essas aqui, os cooperativos deram dinheiro, fizeram estudo de viabilidade, mas na hora de fazer a ferrovia o cascalho era pouco. Aí o Estado entrou e construiu. E depois, quando o Estado integralizou os seus investimentos, a sua participação foi para 99,90% Então é uma empresa praticamente inteira do Estado do Paraná. 80% do Tesouro e 18% do Fundo de Desenvolvimento do Estado. E ela tem o direito, a concessão para construir uma ferrovia de Guarapuava-Cascavel, porque até Guarapuava já chega a ferrovia do Porto do Paranaguá, mais ou menos esse padrão de ferrovia que nós temos aqui no Rio Grande, aquela feita lá no começo do século XIX, com esse padrão construtivo muito ruim, fruto dos erros do passado, por isso está correto o vereador Juliano Rosso, nós não temos o direito de errar nesse momento, nós não podemos brincar com esse assunto, nós já erramos o Império quando compramos pacotes tecnológicos ingleses ultrapassados e endividamos o Brasil com a banca inglesa, nós erramos a República quando nós construímos ferrovias pagando 7% de garantia de juros e, além disso, 30 contos por quilômetro construído. Aí os caras fizeram as ferrovias românticas, serpenteando os vales, sem ponte, sem viaduto, e que estão hoje causando esse problema de pouca produtividade. São ferrovias, em boa parte delas, muito ruins, muito pouco produtivas. Mas, enfim, a Ferroeste tem o direito de construir e operar uma ferrovia entre Guarapuá e Cascavel, um ramal de Cascavel adorados no Mato Grosso do Sul, e tantos ramais quanto sejam necessários para dar viabilidade ao empreendimento. Esse é o direito da Ferroeste. Está no decreto de concessão, à época era decreto presidencial, e está no contrato de concessão. A Ferroeste, o governo depois seguindo o Requião, ao invés de dar seguimento ao projeto, até estudo de viabilidade, perdão, projeto final de engenharia, já estava pronto para chegar à Guaíra, mas era aquele momento, a era FHC, das privatizações assodadas e tolas, e a nossa foi uma delas. Ao mesmo tempo em que se privatizou a rede ferroviária federal, dessa maneira criminosa, se privatizou a Ferroeste também. Subconcederam a Ferroeste para um leilão meio mandraque que não veio ao caso agora nos detalharmos. O Requião ficou oito anos fora, a ferrovia não foi utilizada, não foi predada porque ela era muito boa. o Exército fez uma obra espetacular, mas mal utilizada, a 277 cheia de caminhão e não tinha trem circulando na ferrovia. Quando o Requião assumiu de volta, ele me chamou, eu sou advogado, e pediu que visse o que era possível fazer. Então eu fui para a Ferroeste com esse espírito de ver o que era possível fazer. E a gente acha o que fazer, não é, doutor Fabrício? Quando quer. E eu achei que era possível. restituir ao Estado aquela ferrovia. E aí foi uma luta política forte, começamos a fazer um trabalho de mobilização política, denunciando aquela quadrilha que tinha se assenhorado da nossa ferrovia, e ao mesmo tempo fazendo uma série de iniciativas judiciais, uma das quais frutificou antes das outras. E nós conseguimos a decretação da falência daquela empresa, porque estava devendo para o Estado extrair o título executivo do contrato, títulos, protestei e decretamos a falência, depois de uma guerra judicial forte, na qual nós fomos vencedores em todas as instâncias. E a Ferroeste voltou para o Estado do Paraná em 2006. Quando a Ferroeste voltou para o Estado do Paraná, os demais, os governadores começaram a conversar, e principalmente o governador do Mato Grosso do Sul, estimulando a ferrovia a cumprir o seu plano de concessão de chegar ao Mato Grosso do Sul. Numa reunião em Curitiba, em que estavam os quatro governadores, e que pela primeira vez foi assinada a moção Ferroeste, essa moção Ferroeste assinada pelos quatro governadores, isso era em 2007, não falava em Santa Catarina e nem pensava no Rio Grande do Sul. A moção Ferroeste era assim, os governadores tratam como seu a extensão, como um projeto do Sul, a extensão da ferrovia até o Mato Grosso do Sul. Isso era a moção Ferroeste. Nesse momento eu falei com o governador de Santa Catarina que estava na reunião. Eu falei, governador, os senhores terminaram de assinar uma resolução pedindo a vinda da ferrovia até o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, a Paranaguá. Mas o Oeste de Santa Catarina, o senhor sabe, depende dos grãos do Mato Grosso do Sul, do Oeste do Paraná. O senhor autorizaria nós fazermos um estudo da viabilidade, da possibilidade de estendermos a Ferroeste pelo Oeste do Paraná, até Chapecó. Ele concordou e nós fizemos o estudo. O estudo revelou o que disse o doutor Marcelo Petri, que um terminal em Chapecó, da Ferroeste, atrairia 238 municípios do Rio Grande do Sul para o terminal de Chapecó. E, numa reunião que nós fizemos lá para apresentar o estudo, já lá no Sudoeste do Paraná, estava lá, casualmente, providencialmente, um prefeito, prefeito de Nonuai, foi lá, viu aquilo, ficou entusiasmado, procurou, na época, o deputado dele que o atendia, que era o deputado Jerônimo Guergem, e nós já vínhamos, já vínhamos conversando com o Rio Grande do Sul e fizemos uma audiência pública em Nonuai. Aí o Ivar esteve lá, naquele dia não foi possível estar os demais deputados, era a votação do impeachment da governadora Ieda, a governadora mandou representantes, e nós tiramos a carta de Nonuai. Semana seguinte, a governadora Ieda me liga, eu estava lá na Ferroeste, nunca falou comigo, nem me conhecia, ligou do telefone do Jerônimo Guerreiro, a gente disse, olha, eu li a carta de Nonuai, estou fechado com o projeto, vou falar com o Requião, vamos botar no Codesul. Então, no dia 18 de novembro de 2009, os governadores aprovaram uma resolução do Codesul. A resolução diz basicamente o seguinte, considerando, 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 que é considerando isso tudo que nós estamos falando aqui, resolvem criar um grupo de trabalho para estabelecer a forma de criação da Ferro Sul. Esse grupo foi criado, o Ministério Público Estadual participou, o BRDE participou, um de cada estado, eu coordenei o grupo, em um mês nós apresentamos a forma de criar a Ferro Sul para os governadores. Essa forma de criar foi transformada em uma resolução, 1062 do Codesul, foi transformada em lei no Paraná, lei em Santa Catarina e lei no Rio Grande do Sul. Que forma é essa? É fazer o óbvio. Se nós estamos nos considerando um, o Sul, nós vamos aproveitar as estruturas que nós temos. Ora, a Ferroeste é uma empresa ferroviária. 300 milhões de patrimônio líquido, prefeito. Polis. Se considerarmos o direito de concessão e dermos um valor, deputado Tortelli, se nós considerarmos, por exemplo, a Valec, dá até um certo mal-estar hoje falar em Valec, assim, nessa conjuntura, mas a Valec, ela construiu o primeiro trecho da Norte Sul, dessa Ilândia Palmas, 720 quilômetros, Palmas do Tocantins. Como é que ela fez? Ela avaliou aquele direito de uso por 30 anos das 720 quilômetros em 1 bilhão e 400 milhões. E ela fez um leilão. Ela privatizou a Norte Sul. Então, o que há de construído da Norte Sul hoje é privatizado. Quem ganhou o leilão? A dona Vale do Rio Doce. Essa mesma que o governo federal, corretamente, está tentando botar cabresto para ela servir ao Brasil, parar de pensar que ela é uma multinacional que tem que ganhar dinheiro no mundo todo para os seus acionistas, nós vendendo minério para a China e comprando trilhos da China com oito vezes de valor agregado. A dona Vale do Rio Doce é dona, por 30 anos, da Norte Sul. Isso é opa política. no momento, ainda, eu acho que a presidente Dilma está botando linha nesse negócio, está botando linha, mas ainda é a política do governo federal, a única que nós conhecemos. Mas, então, considerando 2 milhões, o valor, digamos, pelo uso de 30 anos de um quilômetro de ferrovia, não, 2 milhões, você tem 720, 720 quilômetros, 2 milhões, vai dar 1,4 bilhão, está certo? Se você considerar 2 milhões pelo direito de uso por 30 anos, fazendo essa conta, já que é uma conta que está aí, foi feita agora pela Valec, a Ferroeste, o seu direito de construir 500 quilômetros de Cascavel até Dourados, mais 170 até Foz do Iguaçu, mais 330 até Chapecó, mais 365 até Paranaguá, dá aí uns 3 bilhões por aí. Se nós estendermos aqui, considerarmos a Leste-Oeste de Santa Catarina como um direito a ferroeste, já a Ferro Sul, nós vamos ter mais uns 800 milhões. Se nós considerarmos aqui, daqui até, da Foz do Iguaçu, da Chapecó até Porto Rio Grande, mais do que uns 500 quilômetros, mais ou menos, não é isso? 500, 600 quilômetros, nós vamos ter mais 1 bilhão. Então, nós estamos falando de uma empresa que vale uns 5 bilhões, e 4 a 5 bilhões. E qual é a dívida da Ferroeste? Que tem um patrimônio líquido hoje de 300 milhões, se reavaliar os seus ativos, vai para 700 milhões, porque a ferrovia vale isso hoje. Zero. A PricewaterhouseCoopers, pela revista Amanhã, avaliou a Ferroeste entre aquelas 100 maiores, aquele estudo que a revista faz, 100 maiores empresas, é uma empresa menos endividada do Paraná e do Sul do Brasil. Caminhando para a conclusão, quero dizer aos senhores o seguinte, o projeto de criar a Ferro Sul, portanto, é isso. Transformar a Ferroeste em Ferro Sul. A lei paranaense, que eu tive a alegria de ajudar a me notar, ela tem lá, eu vou fazer chegar aí aos senhores, através do nosso vereador, ela tem 8 folhas, 8 laudas, considerando que é o histórico de tudo isso. Mas a lei é simples, são 3 artigos. Primeiro, a estrada de Ferro Paraná-Oeste passa a denominar-se Ferrovia da Integração do Sul, SA, Ferro Sul. Artigo 2º, os demais estados, a Ferroeste fica autorizada a receber os demais estados como sócios. E terceiro, fazer com eles o acordo de acionistas, para dar gestão compartida. Porque se fosse um negócio privado, ora, se o Paraná tem 99%, o Rio Grande, por mais esforço que faça, vai entrar com 1%, 2%, 3%, sei lá. Aí não vai poder mandar 3%, tem que mandar igual o Paraná, porque, afinal de contas, é uma aliança estratégica entre unidades da federação, o Rio Grande é igual ao Paraná. Então, essa foi a estratégia, essa é a estratégia. O que falta para criar a Ferro Sul? Santa Catarina aprovou a lei de participação, o Rio Grande aprovou a lei de participação. No Paraná, vereador, e aí é uma tarefa para todos nós aqui, é uma tarefa para os nossos deputados da frente parlamentar. Houve um percalço, o vice-governador que assumiu depois do Requião, e que tinha levado em mãos a lei para a Assembleia Legislativa, como uma honraria que o governador Requião concedeu a ele, por razões eleitorais, políticas. Depois, por razões que não se conhecem muito bem, ele vetou. Depois de aprovado por unanimidade da Assembleia Legislativa, uma votação rápida, e todos os deputados, todos os partidos, celebrando aquele como o projeto mais importante da legislatura passada, todos os partidos, uma alegria, uma festa na Assembleia Legislativa. O projeto foi ao governador para a sanção, ele foi ao presidente da República, pediu apoio ao presidente Lula, depois trombeteou que o presidente Lula apoiava, mas Coisas da Vida vetou. O veto pende de avaliação ainda lá para ser derrubado no Paraná. Então, isso será discutido, certamente, o deputado Carrião vai colocar essa questão lá em debate com o deputado Tortelli. Nós todos temos algumas tarefas, uma delas é derrubar o veto no Paraná. Porque o governador Beto Richa, Samuel, um minuto. O governador Beto Richa, importante dizer, ele, quando esteve em dia 4 de abril em Porto Alegre com os demais governadores, primeira reunião dos governadores do Codessul, em que o governador Tarso foi eleito presidente do Codessul, eles assinaram uma carta à presidente Dilma dos quatro governadores dizendo que querem a continuidade da Ferro Sul. Portanto, é dar consequência ao governador Beto Richa esse ato, essa manifestação dele de querer a continuidade da Ferro Sul. Eu concluo agradecendo a gentileza, dizendo que, evidentemente, a conversa é bem mais longa, mas, fundamentalmente, o Brasil, eu, particularmente, acredito na presidente Dilma. Acho que ela é nossa aliada e nós temos que ser aliados dela. O Brasil, nesse momento, está à deriva do ponto de vista de sistema ferroviário. Nós temos as ferrovias que foram destruídas e que o Ministério do Público Federal tem aí atuado, Santiago de São Borges agora vai voltar e assim por diante. Caiu a cúpula lá do Ministério dos Transportes. É preciso também que caia a cúpula da NTT, que, ao invés de fiscalizar serviço do povo, deixou com que tudo isso acontecesse. e nós temos que definir o modelo de gestão. Essa nossa região é muito rica e, certamente, se nós deixarmos ao sabor do mercado, grandes interesses internacionais irão se apropriar dessa nossa ferrovia. Isso não é um vaticínio de quem quer que aconteça. É a ordem natural das coisas hoje, no mundo. Essa região é muito rica e ferrovia não tem competição. Ferrovia é um monopólio natural. Os economistas que estão aqui presentes sabem. Não existe competição em ferrovia. ou você tem o Estado tendo protagonismo, protagonismo quer dizer que o Estado seja dono de cada parafuso, de cada roda. Não. O Estado tem que ser o gerente estratégico. É o Estado que determina. Até para, como disse o companheiro da FETRAF, e aí eu concluo, porque a ferrovia é para trazer também o sumo barato, para garantir que a sobrevivência do pequeno produtor... E vejam, a região aqui, eu não conheço, estou conhecendo agora com os dados que recebi do prefeito, mas vou falar da região do Chapecó, que deve ser igual aqui. O milho vai chegar a R$ 29,00, R$ 30,00 em Chapecó na próxima safra. O milho que vinha do sudoeste do Paraná, que vinha do oeste do Paraná, que vinha do Mato Grosso do Sul, já está vindo da Amazônia Legal, está vindo do Mato Grosso. Sai de lá R$ 14,00, e chega aqui a R$ 30,00, em Lombro e Caminhão. Esta cadeia de riqueza, cadeia produtiva, que durante gerações, o esforço de gerações, nós conseguimos construir aqui, está sob risco. Não é risco de não crescer, é risco de desaparecer. Se nós não tivermos ferrovia sob controle social, para derrubar o frete e manter essas ferrovias a serviço do desenvolvimento do país, da nossa região e da América do Sul. Muito obrigado a todos pela paciência. Mas não podemos deixar passar, e acho que é bom sempre refrescar a nossa memória, de por que será que em 2009, há dois anos atrás, nós retomamos esse debate aqui, nesse local, e estamos novamente aqui nos reunindo para fazer a ponte novamente com 2009. e sabemos que ficamos, em 2009 estávamos 13 anos com a ferrovia parada, e agora estamos há 15 anos com a ferrovia parada. Eu tenho certeza que um dos motivos centrais é a mudança de lógica de um governo nesse Brasil. De um governo que entende que o papel do Estado não é simplesmente abrir os caminhos para os grandes grupos econômicos multinacionais. e sim ter um papel ativo no debate do desenvolvimento do país, dos Estados e das regiões. Que entende que, e o companheiro Lula deixou claro isso nos seus oito anos de governo, que entende que é preciso ter o Estado que seja indutor do desenvolvimento. De cobrir, fazer o debate de como é que as regiões podem ter uma condição mais igual na lógica do mercado, no desenvolvimento, no conjunto da economia, de uma grande região, de uma macro região e de um país. Eu tenho certeza que esse é o motivo que nos trouxe para esta casa há dois anos atrás e nos traz novamente para esta casa nesse momento. Porque se não fosse esse motivo, eu me pergunto como é que nós, todos nós, que estamos aqui nessa sala, permitimos que um instrumento tão poderoso economicamente e tão fundamental para o desenvolvimento da nossa região, nós permitimos que ele ficasse parado durante 13 anos e agora durante 15 anos. Será que todos nós nos esquecemos, todos nós avaliamos que não tinha mais o que fazer? Achamos que não tinha mais o que mudar? Eu acho que, de fato, o que mudou profundamente é que nós vimos a possibilidade de um sonho, nós vimos a possibilidade de um projeto dialogar, ter ressonância nos espaços de governo e que não tínhamos nos anos anteriores. Porque a lógica do governo era Estado mínimo, a lógica do governo era o Estado servindo aos grandes grupos, especialmente os multinacionais, inclusive este, chamado da LL. impressionante, é uma empresa, maior empresa transportadora, uma das maiores empresas transportadoras da América Latina, do Brasil, privatiza, compra com dinheiro público, do banco público, chamado BNDES, para pagar em condições muito favoráveis, e fecha o instrumento que era concorrente com os caminhões e as caretas deste grupo, chamado LL. foi permitido isto neste Brasil. Foi permitido, mesmo que a concessão obrigava a empresa a manter ativo as redes, ela ficou fechada. E eu tenho certeza que nós estamos debatendo nos últimos dois anos, porque estamos vendo possibilidade de ressonância, de diálogo com projetos como o da Fero Sul, com projetos que começou a se debater, de um novo papel de Estado neste Brasil. E eu quero deixar isso muito claro, porque senão a gente parece que todo mundo está com o mesmo nível de indignação. E eu não tenho dúvida que o que se cometeu, eu quero usar um termo, um termo que eu acho que o Paraboni usou no outro debate aqui. Se cometeu um crime com a economia da região, fechar a ferrovia na nossa região, se cometeu um crime com o desenvolvimento do Alto Uruguai. Se cometeu um crime com a economia da região, se cometeu um crime com os que produzem riquezas nesta região do Alto Uruguai. E com certeza, por consequência, a região de Passo Fundo. Eu quero saudar, desculpa, o vereador Juliano, não estava na minha listinha aqui, mas estava do nosso lado. Um abraço, companheiro, que está puxando também essa luta há muitos anos lá em Passo Fundo. E eu quero, já que no início da minha fala, dizer que nós não podemos, gente, deixar o movimento, e olha que eu sou parlamentar, nós não podemos deixar o movimento nas mãos somente dos parlamentares. E eu não tenho dúvida que os grandes movimentos vitoriosos foram os que nós conseguimos juntar o executivo, os legislativos, a sociedade organizada, o setor empresarial, empresarial, os movimentos sociais e o setor sindical. E nós não precisamos ir longe para ver as vitórias que nós fizemos aqui na nossa região há poucos anos. O movimento que a gente conseguiu juntar todas as forças vivas da sociedade, ele não passa pelo percalço de uma eleição ou de outra eleição. E talvez esses dois anos de vácuo que nós estamos vivendo aqui nesta luta foi porque nós todos nos envolvemos com as últimas eleições, inclusive eu. mas então é bom nós olharmos com carinho para nós não instalarmos mais uma vez, não retomarmos mais uma vez a esperança de fazer um movimento que sofra as paralisações dos períodos eleitorais. Porque ano que vem temos eleições de novo, eleições municipais. Este movimento não pode ficar no fluxo de eleição de dois em dois anos. Ele tem que ser maior do que uma eleição municipal, ele tem que ser maior do que uma eleição de deputado ou de governador. Então eu acho que esse é o primeiro aprendizado que nós precisamos ter dos acertos e erros que nós já cometemos. Construímos e cometemos. Por isso eu proponho que nós de fato a gente construa aqui companheiro Lucas um comitê que de fato seja super partidário, que seja paralelo e construído com o conjunto dos atores sociais, econômicos e sociais e dialogando com sua estrutura, visibilidade, articulação, planejamento. eu estou há 60, 70 dias tentando compreender melhor a conjuntura que nós estamos vivendo no tema da Fero-Sul ou no tema da secção da ferrovia que pode ou não passar pela nossa região. Tive algumas conversas, já a gente tem participado aí da instalação da Frente Parlamentar Estadual aqui no Rio Grande do Sul, temos conversado com o Jerônimo, nosso deputado federal que é vice-presidente da Frente Parlamentar Federal, com o companheiro deputado Pedro Kisai, ex-prefeito de Chapecó, que é o presidente dessa Frente Parlamentar. Estive em Brasília há duas semanas falando com... não sei se já caiu ou não caiu, mas se caiu ou se vai cair, nós temos uma entidade, uma instituição que mesmo que mude os diretores, ela está vinculada a um governo. O governo não está a risco de cair. Então eu acho que mesmo que caiam os diretores, devem ficar pessoas lá respondendo pela empresa chamada Valec. E eu estive conversando com o diretor de Planejamento e Expansão. E confesso para vocês que não tinha, talvez a maioria das pessoas aqui também não tem conhecimento do que é esta Valec. Ela tem... Eu até... Algumas informações iniciais disseram que ela... Davam conta que ela foi criada em 2008. Na verdade, ela foi criada há muito tempo atrás no governo Sarney. E tinha a tarefa de construir a ferrovia Norte-Sul. Então fazem alguns anos que ela existe. E pelo que eu sei, ela passou por um processo de reestruturação, reativação, nesses últimos anos, com a tarefa de, de fato, reconstruir no governo Lula a rede ferroviária a nível nacional com essa ação do governo federal. E também fiquei, Samuel, te confesso que fiquei bastante preocupado com a metodologia de como se pensa a construção e a gestão dessa estrutura. De certa forma, o Estado entra, faz uma ação público-privado e depois vende os lotes para iniciativa privada. Fiquei bastante preocupado com esta modalidade de construção e gestão do empreendimento ferroviário no Brasil. Mas ela está aí, ela existe. E é importante nós sabermos que até Panorama em São Paulo já está em fase de licitação à obra de construção. E o trecho seguinte, que é de Panorama, no interior de São Paulo, até o Porto de Rio Grande, que tem uma linha imaginária e aparece já em alguns maços um trecho que corta lá de São Paulo até o Rio Grande, que passa pelo Norte Gaúcho, pelo centro do Rio Grande do Sul e vai até o Porto de Rio Grande, qual é a fase que está isto? Tem um edital contratando, eu estou com um edital aqui, todo o processo, com cópia, todo o processo, público, é só entrar no site da Valec e nós vamos encontrá-lo, tem um edital que diz que estão sendo contratadas uma empresa especializada para elaborar os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do trecho do trecho de Panorama São Paulo ao Porto de Rio Grande, com extensão de 1.620 quilômetros e tem mais um lote que é a ferrovia do Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá, de 1.116 quilômetros. Inclusive, tem um valor aqui, está público isso no site, está em fase de análise das empresas, são sete grupos de empresas que estão sendo passados para a primeira fase de avaliação e vai, segundo os diretores da Valec, em um máximo de 60 dias, essas empresas começarão a trabalhar a partir da sua seleção. E o lote que está sendo selecionado, feita essa licitação, vai ter um valor de R$ 8.349.654,46 para fazer o projeto de estudo técnico, econômico e ambiental. São os termos colocados aqui. Não tem. Este é um dos debates que o estudo vai apontar. Inclusive, apontando mais do que a informação tida verbalmente, não está escrito aqui, mas verbalmente colocado pelo diretor da Valec, que talvez o estudo possa apontar mais do que um traçado. Ok. Bom, então, não está no edital aqui o número de traçados. Parece que talvez seja um padrão, então. O que nós temos, então, o que eu acho que nós temos que fazer o debate, o debate que nós precisamos fazer, na minha opinião, é como é que nós equacionamos essas duas situações que é um movimento pró-construção de uma estatal do sul do Brasil, que ainda não está consolidado, porque a Fero Sul, segundo o próprio Samuel colocou aqui, ela está consolidada em dois estados, que é o nosso e Santa Catarina, aprovado em assembleia e homologado pelo executivo os dois governadores. E foi aprovado na assembleia e vetado no executivo do Paraná, e pelo que eu sei, não sei se o Samuel confirma, no Mato Grosso do Sul, não foi aprovado ainda na assembleia legislativa do Mato Grosso do Sul. Talvez não tenha sido proposto. Então nós estamos numa situação onde temos uma ação do governo federal, através da sua estrutura, sua empresa estatal mista, diríamos, com uma modalidade que eu questiono, de forma de fazer parceria público-privada, com um projeto de estudo de viabilidade em todos os níveis, até o porto do Rio Grande, estamos no período de contratação das empresas, ou da empresa, e há outro e outro projeto, é um projeto que nós ainda estamos na fase de consolidação da instituição chamada FeroSul. Me parece, pelo que eu vi em Brasília, o governo federal não vai consultar, não vai fazer uma consulta à instituição FeroSul para fazer esse estudo. E me parece que, obviamente, vai dialogar com os governos estaduais, vai dialogar com os quatro governos, com os três governos do Sul, mas me permite parecer com uma decisão muito forte de que teria poucas possibilidades de fazer uma construção conjunta Valec e FeroSul. Poucas possibilidades, então estou dizendo que não será possível. Tenho também feito contatos e conversei nessa semana com o secretário Beto Albuquerque, aqui do nosso estado, que inclusive coordena no Codesul, se não me engano, coordena o setor de infraestrutura. Nós temos uma, eu acho que nós não podemos secundarizar aqui também, meus caros amigos, o tema do movimento que eu estou percebendo, já ouvi alguns empresários aqui da nossa cidade, que parece que já foram procurados por pessoas, que há uma movimentação da LL, de reativação do funcionamento dos trens, no trecho aqui, Marcelino, Santa Catarina, a Passo Fundo. Não sei se essa informação procede, foi me dito de fonte segura que eles estão fazendo uma movimentação de limpagem, de troca dos dormentes, confere a informação, Gladys. Então nós temos que dar uma olhada, eu também, na minha opinião, já falei, inclusive na imprensa hoje, tenho comentado, que é muito mais uma ação tática, é uma ação tática para dar, quando nós começamos um movimento, esse movimento para dizer que eles vão, e talvez até para enganar a própria justiça, porque tem ações pesadíssimas de milhões de reais, por eles não estarem cumprindo aquilo que é a licitação, ou a concessão. Eu vou finalizar, gente, colocando duas ou três ideias que quero provocar o debate aqui entre nós. Primeiro que nós temos uma disposição importante dos companheiros da Frente Parlamentar Federal de estarmos aqui na nossa região, que na minha opinião precisamos nos mobilizar, nos articular, fazer a tarefa da região do Alto Uruguai junto com a região de Passo Fundo, articulando com a região de Sarandia, com a região de Soledade, com a região de Sananduva, com a região de Vacaria, com esse conjunto de micro-regiões aqui que dá um contorno de 150, 200 quilômetros, para nós construímos um grande movimento unitário. Então, eu acho que nós podemos fazer essa articulação. Tem uma disposição tanto do Jerônimo como do Pedro Oxide, estarem conosco, se nós organizarmos uma atividade nesse caráter de representação durante o mês de julho. Eu, então, defendo esta ideia de nós trazermos os companheiros parlamentares da Frente Parlamentar Federal, da Frente Parlamentar Estadual, mas nós trazermos efetivamente para esse debate o secretário que coordena esse movimento, o secretário Beto Albuquerque, para ele expressar as suas opiniões, como é que ele está vendo dessa conjuntura, trazermos a direção da empresa Valec, ou de alguém que fale pelo governo federal, para que apresente para nós efetivamente qual é o desenho, qual é o projeto, quais são as estratégias do governo no tema de toda essa engenharia ferroviária para o sul do Brasil, quais são as, se o que está sendo o edital de publicação, o edital publicado agora é só uma tática, é só um canto de quero-quero, ou de fato está colocado em uma mobilização efetiva do governo. Nós vamos, de fato, tomar posse no dia 6, que é quarta-feira, da Frente Parlamentar Estadual, então nós, acho que essa frente pode se engajar nesse movimento, e eu quero reforçar o que eu coloquei antes, como talvez um aprendizado de que nós temos que efetivamente fazer uma ação conjunta, articulada, de todas as frentes sociais, do Poder Executivo, do Legislativo, das entidades da sociedade civil, para que a gente possa fazer uma grande coordenação representativa, e talvez, Juliano, na minha sugestão, que nós pudéssemos fazer de forma conjunta. E eu não acho, gente, diferente do que eu defendi, e acho que foi vitoriosa a estratégia da Universidade Federal Fronteira Sul, quando nós fizemos um grande acordo no sul do Brasil de tratarmos os locais das universidades por último. E foi fundamental para aquele processo, para aquele movimento, deixarmos, quando nós tínhamos garantia absoluta de que teria a universidade, que ela seria multicamp, que ela seria interestadual, que ela tinha aquela concepção que nós construímos, ali nós começamos a debater as cidades que iriam estar na universidade. Mas eu quero dizer para vocês que, diferente neste momento, eu acho que existe uma opinião clara do governo federal de construir esta ferrovia. E, neste caso aqui, quem menos se mobilizar vai ficar de fora. e eu não acho que é menos importante ou é secundário a região do Alto Uruguai e Passo Fundo ficar num raio de 300 quilômetros da região das Missões ou da região da Serra Gaúcha. Eu acho que isso não é pouca coisa. Eu não tenho dúvida que o traçado que reúne questões técnicas, que, na minha opinião, nós temos que fazer um embate com esta privatização que foi feita com a LL, retomar de volta essa estrutura, para o governo retomar de volta a nível federal, e nós, grande parte dessa estrutura, transformar na base da nova ferrovia que vai traçar e cortar a Santa Catarina, acho que pode ser dialogando com o Paraná e o Rio Grande do Sul. E eu não tenho dúvida que, se nós vacilarmos na mobilização, esta rodovia poderá passar pela região de Caxias, por Vacaria, lá por cima. E, se nós vacilarmos essa ferrovia, poderá passar pela região das Missões. E estão fazendo movimentos. Ninguém está dormindo com essa brincadeira. Existem movimentos articulados nas duas laterais. Se nós não entrarmos com força pelo centro, pelo meio, nós corremos o risco de ficarmos orientados, quem sabe, por um ramal que vai vir até a nossa região. Quando nós poderíamos, de forma mobilizada, com todos os dados técnicos, ambientais e econômicos, fazendo associação com o movimento político, e nós temos força para isso, nós fazer com que essa rodovia, de fato, passe pelo centro do Estado, integrando a nossa região com Santa Catarina, com São Paulo e com o conjunto do Sul do Brasil e o Mercosul. Na minha opinião, precisa de, efetivamente, uma decisão política nossa e uma ação forte de mobilização de todos os setores sociais, econômicos e políticos. Essa é a minha visão e quero colocar o meu trabalho, o meu esforço nesse sentido. Não querendo discriminar nem a CERA e nem a região das Missões. Todas as reivindicações são legítimas. Agora, nesse momento, nós temos que olhar um pouco para o nosso umbigo, um pouco para a nossa região e a nossa região precisa da retomada da ferrovia para nós estarmos integrados com o Mercosul e com o restante do Brasil. Muito obrigado. Nós precisamos hoje dar condições para que o consumidor tenha alimentos mais baratos e de melhor qualidade e o produtor seja mantido na atividade. Só que o consumidor está pagando mais caro e o produtor está recebendo o produto com valor muito baixo porque nós estamos gastando muito no meio. Estamos gastando muito com transporte, estamos gastando muito com pedágio, gastando muito com esse custo que está ali que está enriquecendo meia dúzia de transportador. Então, nós precisamos retomar isso, nós precisamos estar mobilizados, nós precisamos que isso não fique só aqui, Farina e deputado Tortelli, nós precisamos mobilizar os deputados estaduais que levaram votos da região, onde é que eles estão? Está só o Tortelli que levou votos aqui da região? Cadê os deputados federais que levaram votos da região Salmaia? Cadê o restante? Onde é que eles estão? Então, nós temos que trazer esse povo para cá porque é uma pressão política já, Tortelli. As entidades e instituições estão aqui, agora a pressão tem que ser política e é isso que nós temos que mobilizar e nós temos que estar tão mobilizado a ponto de que se nós não conseguir que a ferrovia passe por aqui, Tortelli, que passe o mais próximo possível, nem lá nas missões, nem lá no litoral, mas que passe por aqui. Se esse traçado não serve, porque hoje a evolução é maior, mas o Cotegipe, isto, o Cotegipe, o Áurea, que fique por aqui, mas nós temos que estar unidos e a Cotrela está junto porque nós sabemos quanto é importante uma ferrovia, porque nós já tivemos ela e a gente só sabe quando é importante, quando a gente tem e depois perde. É isso que nós temos que estar juntos com todos aqui a região mobilizada, nós temos produção, não venha com a LL dizer que não tem produção, tem, nós somos uma região produtora e nós temos que encurtar a distância ao mercado consumidor. Aqui a região não é consumidora, por toda a produção que tem. E qual é o mercado consumidor mais perto que nós temos? A grande Porto Alegre, 400 quilômetros, mas a grande Curitiba, a grande São Paulo, a mil quilômetros, como é que você transporta isso? Tem que ter um modelo de transporte alternativo que não é o caminhão, o caminhão estraga demais e é muito caro, nós temos que ter a ferrovia. Obrigado. Fazer um encaminhamento que é o seguinte, senão a gente fica numa discussão meio esquizofrênica aqui, fica um puxando para um lado, outro puxando para o outro, outro puxando para o outro, e nós temos que, nesse momento, ter uma visão mais ampla do que nós queremos. Eu acho que nós tínhamos que ter aqui três encaminhamentos. O primeiro deles, que não há Ferro Sul sem o Paraná e sem o Mato Grosso, porque o Rio Grande do Sul e Santa Catarina já fizeram as leis. Sem o Paraná e sem o Mato Grosso do Sul. O Paraná é o principal Estado, inclusive, porque ele é detentor das concessões. A Ferro S está lá no Paraná, não é, Samuel? Então, o primeiro encaminhamento que é o que nós fizemos lá em Passo Fundo é fazer uma visita para o governador do Paraná e para a Assembleia Legislativa do Paraná, para que o governador, o novo governador agora, que é o Beto Richa, envie a proposta para a Assembleia do veto do antigo governador, que era o vice-governador na época, o Samuel relatou isso, para que a Assembleia derrube esse veto e aprove a inclusão do Paraná na Ferro Sul. Acho que essa é a primeira tarefa. Então, nós devemos fazer uma grande comissão aqui, uma Assembleia, com as associações comerciais, com os movimentos sociais, com as lideranças políticas, empresariais aqui, prefeitos, etc. e tal, para fazer essa visita. E, segundo, a visita no Mato Grosso do Sul, para que o Mato Grosso do Sul, que sequer enviou a lei ainda para a sua Assembleia, também faça isso. Porque, senão, não há Ferro Sul. Nós estamos discutindo uma... Na verdade, nós temos inimigos na trincheira, para quem não entendeu ainda. Nós temos inimigos na trincheira do nosso projeto. Isso acontece claramente. Então, nós precisamos fazer essas duas visitinhas, vamos dizer assim. E aí temos o seminário do Chapecó, que o Samuel acho que vai divulgar aqui, que é na sexta-feira, que vai ser um passo importante também. Agora, eu acho que aqui, em Erechim, há uma questão específica, que é essa questão da América Latina, que falou muito bem ali o companheiro Ari. Eu acho que nós precisamos aqui dar sequência a essas ações judiciais, inclusive coletiva e individualmente, falando para que a América Latina sinta o pé no pescoço, tem que sentir o pé no pescoço. Ela tem que sentir que está sendo sufocada e que, se não tem mais condições de ficar, que saia, que dê lugar para outra, para o governo federal retomar, etc. Acho que essas são as três ações imediatas que nós temos que tomar. Fazer essa visita no Paraná, essa visita no Mato Grosso, e dar uma sequência mais incisiva, como essa que foi feita aqui na região de Santa Rosa, no setor judiciário, com essa questão da América Latina. Eu quero agradecer a gentileza do convite, dizer que das reuniões que eu participei até hoje, nesses anos de caminhada pela Ferro Sul, esta aqui, que nós estamos concluindo, é aquela em que eu vejo o desenho mais correto, mais adequado e mais promissor de articulação. Porque a presença dos movimentos sociais, dos pequenos agricultores, dos atingidos por barragem, é o que vai ajudar o Brasil a dar uma linha. Porque é verdade que a ferrovia carrega grandes, a ferrovia tem uma vocação, grandes cargas a longas distâncias. Para isso que serve a ferrovia. Por isso, inclusive, os caminhoneiros não serão prejudicados em nada pela ferrovia. O senhor sabe, foi o nosso ferroviário, o caminhão tem uma vocação de fazer, da sua natureza, fazer tiro curto, 300, 200 quilômetros, o caminhoneiro gira o seu ativo, ganha mais dinheiro, quando dá um probleminha, tem um barulhinho lá na roda, ele para, conserta, dorme em casa, vê seus filhos crescer, dirige com segurança. E nós temos, já com isso, redução do acidente nas estradas. Então não vai faltar trabalho para o caminhoneiro, mas o caminhoneiro vai fazer o seu trabalho. Hoje, o que não é justo é o caminhoneiro carregar o Brasil nas costas, dois, três meses, fora de casa, andando atrás de frete, como um zumbi, tomando o que não deve tomar, para ficar acordado, de repente, tomba aí no meio da tarde, e a gente não entende como é que tombou aquele caminhão numa reta, três horas da tarde. Tombou porque o caminhoneiro tombou antes, aí tombou o caminhão logo depois. Então, essa matriz maluca de transportes, ela não interessa ao Brasil. O Brasil, nós temos uma faixa de 200 quilômetros do litoral, e olhe lá, que está, todo o Brasil está lá. O Brasil é um gigante chilenizado, nós somos um Chile espremido no litoral. Todas as grandes cidades estão lá, estão lá, está lá a cadeia industrial, tudo está lá. E nós temos um interior pouco povoado, e ainda, do ponto de vista da população, e utilizado o nosso território ainda como se nós fôssemos, se tivéssemos o século XIX, produzindo comodities, agrícolas e minerais. O agronegócio, que é importante, que é nosso aliado, nessa questão das ferrovias, mas o agronegócio, hoje, os antigos fazendeiros foram transformados em aliados do capital internacional, compram pacotes tecnológicos de semente e de logística, etc., e entram com a água e com a terra. Então, este modelo não interessa ao Brasil. Nós temos que ter grandes produções, mas nós temos que, fundamentalmente, desenvolver o nosso interior e o nosso interior cadeias produtivas. Por isso, meus irmãos, o fundamental, olha, construir ferrovia, tem uma turma aí que gosta de construir ferrovia. A Dilma já pegou uns quatro deles e mandou para a rua. Eles adoram obra, obra. Agora você senta com eles, como foi lá o nosso deputado, e pergunta, escuta, como é que vai funcionar? Aí o cara, ou trepida, não falar, ou fala uma loucura dessa, que precisa ser bem explicado, como disse o deputado. Nós temos que chamar aqui o governo federal, não o governo federal, vamos chamar a dona Valec, a dona NTT, e explicar para nós como é que vai ser o tal do modelo espanhol. Porque eles estão dizendo que não vão privatizar mais. já entregaram para a Vale do Rio Doce a primeira trecha da Norte Sul, e aí depois disseram, não, agora não, agora vai ser o modelo espanhol. O que é o modelo espanhol? A Espanha, para começar, não é modelo para transporte de carga, é 7% a participação das cargas na Espanha. Transporte de carga para valer é a China, é a Austrália, é Estados Unidos, Canadá, a Europa não é modelo, talvez a Alemanha possa ser ali, mas o que eles querem fazer? É o modelo do seguinte, o Estado constrói toda a ferrovia, faz a manutenção, bota o CCO, o Centro de Controle Operacional, para um trem não bater no outro, e quem tiver carga que transporte. Mas e esse quem tiver carga que transporte, nesse mundo em que nós temos três ou quatro grupos econômicos dominando o planeta, dominando o planeta, é a gente que faz guerra na Líbia, que vai destruir o Iraque, essa gente com seus satélites, eles sabem em cada metro de território do planeta o que tem em cima e o que tem embaixo. Essa gente é que vai dominar a nossa ferrovia. Se nós deixar o sabor de quem tiver carga, porque qual é o modelo que está se pensando da tal da Valec, deputado? É o seguinte, o que eles vão fazer agora na Leste-Oeste da Bahia, por isso vale a pena a gente ver o que eles vão fazer na Bahia. A Bahia vai fazer uma ferrovia lá de mil e tantos quilômetros. metade da produção, quase toda, ser comprado por um grupo indiano. Então como é que é? O governo constrói, o governo mantém e vende capacidade de transporte. Então faz um leilão lá. Vão vender 10 milhões de capacidade de transporte. Você acha que o MAB, que os pequenos agricultores vão formar uma empresa ferroviária, não é que nem rodovia, ferrovia não é que nem rodovia, não é meu companheiro. Não é brincadeira. Locomotiva, vagão, é um negócio complicado. Você ter uma frota de vagão, você fazer manutenção, você ter... Não é assim como comprar três caminhãozinhos para levar... Não, a coisa é diferente. Então, para concluir, dizer assim, vamos acompanhar esse trabalho da Valec. A Valec, inclusive, foi 6 milhões num, 8 milhões num, deu quase 14 milhões nesse estudo aí. Nós temos que acompanhar esse estudo da Valec. Nós todos aqui temos que acompanhar esse estudo da Valec. Primeiro, a Valec não tem nem concessão para fazer esse estudo. O Ministério Público Federal, o doutor Osmar Veronese e Adelino, eu já havia ouvido falar do senhor pelo Osmar, a contribuição importante que a agência tem dado ao Ministério Público Federal. O Ministério Público, para o senhor, só para dizer, e ali que eu quero fazer o convite. Nós vamos estar agora, no dia 8, em Chapecó, num grande seminário. Um seminário que não é um seminário, é um alinhamento estratégico, uma agenda política estratégica desse projeto. Vai ser aberto, vai estar todo o sudoeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina, a região do Vale do Rio do Peixe e o norte do Rio Grande do Sul, a nossa região aqui. Espero que os senhores compareçam em peso, das 14 em diante. Vai ser aberto pelo professor Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES. Uma das pessoas, vai ter um monte de gente lá e o debate vai ser esse aqui. E uma das pessoas que vai estar lá é o subprocurador-geral da República, Antônio Fonseca, que é o coordenador nacional desse grupo de bravos agentes do Ministério Público Federal, jovens promotores, lá como o Oswaldo Veronese, a Lara, de Uruguaiana, o Tiago, de São Paulo. Então nós vamos ter ali a possibilidade de enxergar o que nós queremos. Veja, nós podemos, temos obrigação Farina, de seguir com o projeto da Ferro Sul até o final, como nós conversamos lá em Enxim. Não, não é Ferro Sul ou morte. É o seguinte, ferrovias para o desenvolvimento. Se o governo federal, o presidente Dilma, determinar um sistema nacional que atenda a essas reivindicações que são colocadas aqui, a essas bandeiras de reativar as linhas existentes, desenvolver o transporte passageiro, que é o nosso projeto na Ferro Sul, trens e carga, 100, 120 km por hora e trens de passageiros a 150, 160 km por hora. E nós não estamos inventando a roda. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, tem vários lugares do mundo que está acontecendo isso. Na mesma linha, o trem de carga vai a 100, 100 e poucos e o trem de passageiros a 150. Agora, se o trem de carga for a 10, 15, aí não dá para ter trem de passageiros. Então, se o governo federal, o presidente Dilma, com o nosso apoio, estabelecer um sistema nacional de transporte, que bote ordem nesse negócio, que desenvolva o país, o interior e a América do Sul, como disse bem o professor, integrando desde o norte da Argentina, Bolívia, pela hidrovídua do Rio Paraná, Paraguai em Porto Murtinho, hidrovídua do Rio Paraná em Guaíra, eletrificar esse sistema, botar o Brasil, aproveitar os 30 anos que nós paramos e o mundo continuou, incorporar-se a tecnologia de maneira inteligente, como a China fez, incorporar a tecnologia ferroviária que está bombando no mundo. do trem hoje é o modal do futuro. Então, se o Brasil fizer isso, nós podemos até abrir mão do nosso Ferro-Sul e nos associar, mas nós temos um lugar de onde conversar com o governo federal. A Ferro-Sul é tudo isso que nós dissemos aqui, gerir todas as ferrovias do Sul do Brasil, inclusive as ferrovias da LL, que em algum momento vão ter que voltar para o Brasil. Seja caçando concessão, seja deixando terminar o prazo de 11 anos, claro que nós não vamos aguentar essa turma aí. Aliás, a LL, para concluir, não é uma empresa ferroviária, não é, meu companheiro? A LL é um banco. É um banco. E atua como banco. Age como banco. E banco não tem a lógica de ferrovia. Ferrovia, você tem corredor que dá muito dinheiro e tem aquela parte que dá menos e você gere todo o sistema. Você não pode só pegar a parte que dá bem e esquecer o resto como eles fizeram. Porque é isso que eles fizeram com a gente. É isso, meus irmãos. Grato pela gentileza, pela paciência e foi uma alegria estar aqui com os senhores. Eu quero só, primeiro, dialogando com o professor Cassol. Eu acho, professor, que nós precisamos, de fato, entrar com força nesse debate, de forma organizada e articulada. Eu, olhando para os vários mapas que nós temos aí, quem quiser entrar no site da VALEC vai ver todos os mapas que estão colocados, projeções ou trechos que estão já em obras e também trechos que estão projetados. E não tem só uma linha vertical da Norte e Sul. Tem vários projetos que estão trabalhando na lógica da Leste e Oeste. Então, eu veria o seguinte, como é que nós vamos ter que dialogar aqui no Sul do Brasil, não vai ter só uma relação da Norte e Sul. Nós já temos no Paraná uma relação do Mato Grosso do Sul que vem para Paranaguá. Vai ligar lá no, vai ligar no Porto de Paranaguá. Nós, com certeza, vai ter que ter, e pode ser que tenha uma relação do Sul do Oeste, do Oeste Catarinense com Itajaí. Percebe? Uma outra ligação que vai cruzar na forma horizontal Santa Catarina. Se nós formos ver, gente, isso aqui é um mapa, este é um mapa da rede ferroviária, não mais estatal, mas este é, esses são os traçados das linhas de trechos de trem que nós temos, que nós tínhamos no Rio Grande do Sul. E além, percebe? Não tem nenhuma linha vertical. Nenhuma que corta na vertical. Quase a maioria delas cortam, ou elas fazem várias curvas e tal, mas tem vários trajetos horizontais, ou pedaços que se emendam. É uma teia. Então eu me pergunto, será que nós teríamos que lutar para entrarmos aqui no Estado com três ou com uma que articule mais do que uma horizontal? Por exemplo, será que a reivindicação, a articulação que nós poderíamos fazer de passo fundo com vacaria, de passo fundo carazinho, Santo Ângelo, Santa Rosa e Juiz, não poderia ser uma horizontal? Qual é o termo que se usa para essa, tem a linha mestre e as outras são as, a tronco, os ramais. Nós poderíamos pensar um ramal que ligaria passo fundo como central que ligaria com vacaria e ligaria com Santa Rosa? Eu me pergunto, será que nós não podíamos ter aí em torno de Cachoeira do Sul, Santa Cruz, na região central, uma outra, está aqui, está feita a rede que cruza, que vai a Porto Alegre? Percebem? Então, eu, olhando para o mapa que nós temos hoje e olhando para os desenhos que estão acontecendo nos outros estados do Brasil, eu acho pouco provável, mesmo que a gente junte muita força, muita capacidade de negociação, muito argumento técnico, muito argumento econômico, fazer a defesa de três traçados, de três linhas que cortem de forma vertical o sul do Brasil. Eu acho que é, na minha opinião, é ir para uma guerra para já saber qual é o resultado. Eu acho que o bom embate poderíamos lutar por um traçado que trabalhasse com os ramais. Eu acho que esta é uma boa, este é um bom embate que nós poderíamos fazer, não secundarizando nenhuma região importante economicamente, socialmente e politicamente do Estado. Certo. Obrigado a todas as entidades, lideranças, representativas aqui, Samuel, deputado Tortelli, Marcelo, Fabrício aqui. Agradecer a toda a comunidade, os movimentos sociais. Basso, obrigado pela Câmara aqui. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e todas. E eu tinha anotado aqui no final, para ver como é importante a construção de um bom debate. Já temos o transporte de passageiros andando a 300 km por hora e nós ainda estamos sem trem. E, portanto, dizer aqui, não, estão me fazendo encerramento aqui, Tortelli, então, enquanto que alguns locais do planeta já andam o trem a 300 km por hora, nós aqui estamos discutindo o retorno da ferrovia. Então, portanto, nós temos que continuar o bom debate, porque o pessoal que nos acompanha pela televisão, os internautas, tem que saber que tem uma questão de soberania nacional. Embora nós moramos numa região que ela seja pequena, com uma população pequena, mas temos paixão, nós amamos onde moramos e estamos aqui por uma opção. Então, portanto, o tema da energia, da água, da ferrovia, é um tema que tem que ser debatido permanente pela população. Queremos... inclusive, vereador Bastos, acho que essa comissão não depende só de fazer esse debate sobre a concessão, sobre a ferrovia, mas sim sobre vários temas. Soberania nacional, esse é um tema que tem que ser apropriado desse debate. Só para a proteção de Deus, queremos agradecer a presença de todos. Uma boa tarde e um bom retorno para todo mundo. Obrigado. 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 A gente quer dizer para a nossa comunidade aqui que a audiência superou, sim, as expectativas em público, em presença organizacional aqui da nossa região. Muitas entidades representadas, público em geral, movimentos sociais, entidades civis. então nós ficamos felizes pela participação e o pouco que nos deixou triste foi que muitas entidades de governo, enfim, de infraestrutura não estiveram presentes. As empresas privadas que fazem parte, inclusive a LL, não esteve presente, mas nós percebemos aqui que existe uma mobilização muito grande da região, aqui do Alto Uruguai, todos os prefeitos que estavam aqui colocaram na disposição de fazer parte dessa frente e tal, de debates. nós saímos daqui agora com a ideia, com a ideia não, estaremos montando uma comissão, uma frente regional com a participação então das câmaras de vereadores, dos movimentos sociais, das entidades constituídas, que a gente possa estar dando continuidade então a esse debate que envolve então a concessão que foi feita para a LL ainda em 97 e que foi, a ferrovia foi desativada, então fazer um debate sobre isso permanente e também fazer um debate sobre o novo traçado ou a reutilização desse mesmo traçado. Então essa comissão vai estar sendo constituída com todos esses movimentos e a gente estará participando num seminário então em Chapecó na sexta-feira e também estaremos fazendo um seminário regional do Alto Uruguai e também da região de Passo Fundo em conjunto para juntar as forças das duas regiões aos mesmos objetivos e a gente participar então do seminário em agosto que vai tratar então do tema com os três estados do sul então com certeza a gente fica feliz pela participação pela grande participação de entidades de pessoas representativas cooperativas sindicatos e isso é que nos deixa contentes com a audiência pública então a todas as pessoas dispostas a contribuir e com certeza vai significar muito para a região a gente poder estar constituindo essa questão mais uma vez aí da ferrovia do trem passar aqui pela nossa região então obrigado aí a todos que participaram da audiência. A importância coloca a cidade de Erechim no cerário regional importante e traça para a população de Erechim a importância do tema porque o traçado não está definido o modal não está definido questões importantes como transporte de passageiro também não estão definidas e em função dessa questão pluripartidária que envolve a discussão autoriza também que o Ministério Público participe de maneira bastante efetiva se cobrando dos governantes especialmente do Governo Federal de que maneira vai ser implementado esse modal de transporte. A rede ferroviária que foi construída aqui na região ela foi um dos elementos fundamentais para construir a nossa região são 8, 10 cidades que foram construídas a partir da vinda da nossa ferrovia há 100 anos atrás infelizmente nós já vamos comemorar 15 anos que ela foi desativada isto tem um impacto muito grande para a economia da região nós estamos pagando mais caro pelos insumos que estamos trazendo os adubos o calcário os materiais de construção que poderiam vir a preço muito mais barato e as pessoas pagarem menos por isto tanto o agricultor como os empresários como as pessoas que construem a sua casa e nós estamos levando produtos daqui para outras regiões pelas rodovias que estão sendo prejudicadas que inclusive poderiam esses produtos que são transformados aqui são produzidos e transformados aqui como a produção de alimentos de carne de leite de soja de óleo nós poderíamos levar para outras regiões para os portos para o centro do país pela rede ferroviária dando um impacto menor no desgaste dos asfaltos aqui na nossa região então nós não temos dúvida que a economia da nossa região depende para a sua condição de sobrevivência para a condição de concorrer com outras regiões do estado com outras regiões do sul do Brasil com outras regiões do Brasil desta retomada da rede ferroviária aqui na nossa região e nós temos certeza de que pelas perdas que nós já tivemos nós poderíamos ter de volta esta rede para o estado gaúcho e brasileiro para o povo desta região porque as perdas foram muito grandes então a nossa luta é para que de fato nós possamos retomar esse caminho do desenvolvimento retomar os trilhos sobre o controle dos nossos governos e que eles de fato sejam instrumentos de desenvolvimento que integrem a região que gerem emprego que gerem crescimento econômico que gerem uma vida melhor para as pessoas então de fato estamos falando da vida a vida das pessoas pode ficar muito melhor tanto lá na propriedade do agricultor como num bairro da cidade como numa empresa da nossa região para finalizar então vai ser extremamente benéfico para a evolução da nossa cidade a ver o retorno do trem com certeza nós vamos ter mais crescimento econômico vamos ter mais as empresas daqui se desenvolvendo mais portanto teremos mais empregos gerados aqui as microempresas poderão fazer mais investimento poderão comprar insumos mais baratos de outras regiões poderemos exportar os produtos a preço mais baixo para o porto de Rio Grande para o porto de Paranaguá para o centro do país que é São Paulo então com certeza nós vamos melhorar a vida melhorar a economia gerar renda gerar riqueza gerar desenvolvimento gerar emprego para o povo da cidade e também a permanência dos agricultores produzindo alimentos nas propriedades das nossas comunidades eu senti aqui um dado novo esse corte popular a participação dos pequenos agricultores do movimento de atingidos por barragens esta esta os pequenos empresários médios empresários porque ferrovia é como obra física é é neutra ferrovia não tem virtude ferrovia é como uma faca pode servir para cortar o pão ou para ferir o irmão a ferrovia ela pode servir para drenar recursos do país pode servir para dominar pode servir para subjugar uma nação e um povo ou pode servir para libertá-lo se nós entendermos desenvolvimento como liberdade como o prêmio Nobel da Economia ou a Marta Sien hoje defende desenvolvimento como liberdade pois então a ferrovia é um instrumento de liberdade mas não como obra física como modelo de gestão então a ferrovia deve estar sob controle social controle do estado controle público não quer dizer que cada parafuso tem que ser do estado mas quer dizer que a ferrovia tem que servir para o desenvolvimento e não como um ativo de empresas mundializadas financiarizadas ligadas a grandes bancos mundiais que dominam o mundo que fazem guerra hoje por água guerra por petróleo e que logicamente se nós não cuidarmos dessa ferrovia nós as construiremos e quem vai se apropriar dela serão os grandes mega poderes mundiais do capitalismo internacional então nós temos que ter este cuidado com este projeto lutar pela construção da ferrovia discutir o traçado tudo isso é importante queremos a volta do transporte de passageiros um trem a 150 160 km por hora trem de carga a 100 110 120 km por hora ferrovias modernas em bitola larga 1,60m com o terceiro trilho para nós termos aqui bitola mista toda essa parte de engenharia o exército brasileiro sendo gestor da obra que é a proposta da Ferro Sul tudo isso é importante mas o fundamental é para que nós vamos construir esta ferrovia se é para a nossa liberdade ou para a nossa subjugação econômica aos mega poderes do capital mundial al Font組 moura em bitija matemis de baixa no no é depois